A instalação de uma rotatória em uma avenida na zona sul de Presidente Prudente gera reclamações. Os usuários dizem que falta sinalização e há risco de acidentes. A nova rotatória ainda está em obras, mas já virou o centro das reclamações, na altura do Jardim Itaipu, zona sul de Prudente. Os motoristas dizem que virou a maior confusão por conta da região populosa. Ficou bem desproporcional para quem entra, acho que a saída ficou meio desarrumada ali. A rotatória faz parte de uma série de modificações na Alberto Bonfiglioli, que era a rodovia e virou a avenida. O canteiro central deu lugar à ciclovia e o trânsito é intenso, principalmente em horários de pico. Quem passa por ali constantemente diz que já flagrou o acidente. Ontem tivemos um acidente aí, uma moça caiu de moto, o carro fechou aí de manhã. Teve um acidente ontem aqui já. Eu acho que vai acontecer muitos acidentes, com certeza. Isso está previsto. Como se vê, a sinalização é precária. Não há placas informando aos motoristas sobre obras no cruzamento. E as pistas passaram a ter um desvio com a construção dessa guia, o que obriga os usuários a redobrarem a atenção. É perigoso a pessoa entrar nesse meio fio e bater e acontecer uma pior, né? A Prefeitura de Presidente Prudente informou que a rotatória do Jardim Itaipu ainda está em obras e que a sinalização na avenida e ruas próximas serão reforçadas. A Secretaria Municipal de Assuntos Viários pede para que os motoristas dirijam com cuidado no local, principalmente à noite. Para que as ruas próximasskias de Assuntos Viário pede para que as ruas próximas